Agora a outra que eu vou decapitar vai ser essa aqui Aí tu pode dizer, ah, mas tá tão bonita Ela tá muito bonita, eu tô olhando assim, ó Tá linda, perfeita Mas olha como ela tá pescoçuda E quanta folha aqui ela tá com problema Tá murchando Aqui, ó Olha essas aqui, ó Tudo folha que tá com problema Então eu vou decapitar também Vou cortar aqui E vou deixar ela em raiz E essa aqui eu vou botar pra um outro vasinho Gente, eu sempre digo isso Eu sei que tem suculentas lindíssimas Realmente lindíssimas Mas eu acho a paraguaense Fantástica Porque ela é super fácil de cuidar Ela embeleza qualquer vaso E ela tem um formato lindo, lindo, lindo Ela é perfeita, olha isso Perfeita Então vamos lá Eu usei a canela, devia ter deixado pra botar aqui Vou lá buscar a canela e já volto Vamos decapitar aqui então Eu vou cortar aqui Ó Vamos pôr canela aqui E agora eu vou dar uma limpada Nessa No topo dela, né Aqui Nessa parte aqui, ó Vou tirar, deixa eu Colocar mais pra lá Aqui Aqui Essas folhas que estão com problema Eu já vou tirar Ó Essa Essa já não dá pra aproveitar Tirar essa Ó Ela tá linda Vamos passar canela Eu acho que até dá pra cortar um pedaço Acho que tá muito grande Deixa eu cortar aqui Ó Eu vou tirar um pedaço Tá bem saudável Bastante canela Bastante canela Tô passando Tô fazendo Mas não tô mostrando Ih Aí tá aqui o vazinho Já improvisei Um vazinho Ó Tá aqui E aí eu só vou colocar bem no meio Pra sentar E faço o mesmo processo Eu não tenho feito mais berçário Eu faço assim Eu já enterro Nos espaços Deixa eu te mostrar Por cima aqui Ó Eu te mostro por cima Ó Olha que lindo que ficou Olha Ela é linda né Ela é maravilhosa Olha isso Tá Agora eu vou botar um pouquinho de terra Nesse aqui Porque ela tá com um brotinho ali Aqui ó Tem um brotinho E essa tá bem grandinha Então eu vou botar um pouquinho mais de terra Dá uma mexida aqui Gente E esse Colar de rubi Parece uma Parece uma uvinha aqui ó Deixa eu virar aqui pra te ver Olha aqui Vê se não parece um Um cachinho de uva Olha que coisa mais linda isso aqui Olha o formato que ele é E olha como é que ele tá Ele cresce assim né Depois ele se alonga né Olha Lindo Então tá Daqui a pouco eu te mostro esse aqui Olha que graça que ficou Nesse aqui eu botei um pouquinho de pedrinha Pra essa terra ficar só Enfeitar Deixar um colorido né E olha que graça que tá muda E aqui foi a que eu tirei Ó Essas duas folhas aqui foram as que estavam Já secas ó E o caulezinho que eu diminui Eu jogo lá pra minha composteira Então o que eu fiz aqui foi Esses dois Essa aqui Eu vou deixar aqui em cima nessa sombra por enquanto Mas em seguida eu já vou botar pro sol Porque elas estavam acostumadas E onde ela tá ficando Ela fica ali ó Naquela pontinha Aí eu vou botar e boto pra sombra Esse aqui Deixo esse aqui pra sombra E esse eu já boto direto ali pro sol Aqui cicatriza bem rapidinho De seguida já tá sequinho Então é isso gente Até mais tarde Outro que eu quero fazer com vocês É esse aqui Que é o meu Adolfi Ele tá A chuva aqui ó Fez um buraco E tá muito estiluado Então eu vou cortar os três Não esse Esses dois Desculpa Esses dois Vou passar por um outro vaso E vou deixar esses aqui Pra eles Brotarem Vou fazer da mesma forma Que eu tava fazendo Tá Então agora eu vou cortar E vou passar essas duas Este E este É como tá estiluado Vou botar nesse vaso Que era da microwave Vou tirar aquele nome E vou passar pra ali E aqui eu vou deixar Que ela se desenvolva Porque tá cheio de mudinha ali ó Depois que eu cortar Eu te mostro as mudinhas Tá Então aqui as duas partes Decapitadas E eu resolvi tirar daqui ó Desse vaso Vou passar pra esse aqui Que tá muito enraizado Então eu vou tirar Vou passar pra cá Esses menores Eu não sei se cabe Todos aqui Acho que não Mas primeiro eu vou passar Esses pra cá Se eu conseguir Botar tudo aqui Eu boto tudo aqui Então eu vou te mostrar Esse tá aqui Eu vou passar pra esse vaso E aqueles dois Eu ainda tenho que ver O que eu vou fazer Tá Olha como ficou Consegui colocar tudo aqui Caiu Eu tive que tirar Muitas folhas Que tava muito estiluado Olha a quantidade De folhas Que tão aqui Eu acabei de dizer Que não faço berçalho Mas eu vou ter que largar Isso aqui em algum lugar Pra não vou perder Eu botei bastante Folhinhas aqui ó Tem muita folha Aqui em volta Aqui no miolinho Então agora Eu vou deixar Todas essas Que eu fiz isso Eu vou deixar aqui em cima Fora paraguense Que eu já troquei de lugar Esse aqui Eu acho que até Já consigo colocar pra cá ó Porque tá na sombra Ó Vou deixar aqui E assim que eu ver Que tá enraizadinho Tu consegue ver Quando tá enraizada Tu sente que a planta Tá firme E aí então Eu pego e Começo a colocar pro sol Mais uma coisa Aqui da minha lista Que eu vou Riscar Ó Decapitar Então o que que eu fiz Eu fiz Eu empurrei a mesa Decapitei o Adolfi Decapitei aquela Que eu não sei Identificação Que é essa Que tá aqui Decapitei A paraguense Da caneca Eu botei caneta Caneca E é isso Então tem Muitas coisas ainda Pra fazer Mas eu vou parar Aqui por enquanto E daqui a pouco Eu volto Vou aproveitar Esse vaso Que já tá aqui Misturei mais Um substrato Porque tava muito seco Tinha ficado menos E eu vou plantar Plantar essa minha chocolate Ó Vou tirar desse vasinho Pequenininho E vou passar pra esse Um pouco maior Daqui a pouco Eu te mostro Olha que lindeza De raiz Ela tá linda Acho que vai ficar Muito bonito Nesse vaso Já te mostro Olha que lindo Que ficou Olha que amor Que ficou Ficou muito bonitinho Olha Que linda Olha isso Ai Ela é linda 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 Olha que coisa Mais linda Então é isso Olha que linda Olha que linda Olha que linda